Fala galera, aqui tá falando, é o Túlio, trazendo mais um vídeo pro canal, rapaziada E rapaziada, tô trazendo aqui pra vocês esse vídeo, mano, muito esperado e por muita gente que ficou me perguntando, comentando nos vídeos aí, né Qual NB que eu tô usando, ou seja, qual mod gráfico que eu tô usando ali no MTA, rapaziada Então, vim trazer pra vocês aqui, vai ser muito rápido esse vídeo, é uma coisa muito básica, só vou mais disponibilizar pra vocês o download, beleza? Mas antes, rapaziada, além do like e se inscreve, quem ainda não é inscrito, né, dá aquela moral pra nós Que eu quero falar pra vocês, mano Primeiramente, faz o backup da sua pasta do GTA que você tem, beleza? Pra não ter problema, então faz o backup Fez o backup, show de bola, você vai baixar o que vai tá aqui na descrição, vai tá o link aqui, você faz o download aí do mod gráfico Ah, ele não é só o mod gráfico, esse download ele vem, é o mod gráfico, certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui também, pra quem ainda não viu aqui, tá nesse vídeo, vê lá depois do nosso último vídeo Então, é esse mod gráfico, os sons dos carros também tá modificado e também os sons dos tiros também vai tá modificado, beleza? Então, é uma modificação por completa, é um mod gráfico muito foda, tá ligado? Eu curti bastante esse mod gráfico, demorou? Então, faz esse backup antes, baixa, mano, tá ligado? É só você depois baixar, você faz a instalação do MTA dentro dessa pasta, certo? Então, é coisa básica também de se fazer, demorou? É um mod gráfico aí que eu peguei lá no servidor do São Paulo Roleplay, certo? O noturno acabou passando pra mim e disponibilizou, falou que podia também que ele já tinha disponibilizado Então, eu tô passando aqui pra vocês, certo? Então, aqui tá um pedacinho do vídeo aqui, pra quem ainda não viu, é esse vídeo aqui com o mod gráfico, certo? Então, é o mod gráfico show de bola, rapaziada aí, pra quem curte, fica muito bacana, mano, pra você gravar Também pra você somente jogar ali, né, certo? Não precisa gravar, mas fica muito bacana esse mod gráfico Tanto à noite quanto de dia, ele fica muito destacado Os sons também, mano, porra, dos veículos ali, fica outra coisa, rapaziada, fica muito, mas muito bacana Beleza? Então, vai tá na descrição, é só você entrar no link Entra no link lá, é só clicar em download, é coisa básica, tá no Mediafire, se eu não me engano Ou tem alguma outra plataforma, mas é básico Chegou lá, fez o download, ele vai vir em arquivo em RAR, você extrai, certo? Dá um extract here, se tiver em inglês, ou extrair aqui Extraiu ali, talvez ele vai começar a extrair cada arquivo Então, você antes cria uma pasta, certo? É só ir lá criar uma pasta na área de trabalho, joga esse arquivo em RAR lá dentro E dá um extrair aqui Extraiu tudo ali, você apaga o arquivo em RAR, né, certo? Que já vai ter extraído Faz a instalação do MTA novamente lá dentro, dessa pasta E é só ir pro teu game, beleza? Ah, eu não sei como desativar a NB dentro do game, não sei se tem como E é essa, pelo menos Então é por isso que eu tô falando pra vocês fazer esse backup antes Fechou, rapaziada? Então, é coisa básica, mas tô disponibilizando pra vocês Deixa aquele like aí, se inscreve que ainda não é inscrito Que a gente tá trazendo aqueles vídeos só vídeo pedrada Tamo junto, rapaziada, valeu, falou e fui!